Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. Os deputados estão analisando um projeto que garante um transporte público rodoviário interestadual para as mulheres de baixa renda que sofrerem violência doméstica. O objetivo da proposta é encorajar a vítima a tomar providência contra as agressões e quem vai dar mais detalhes sobre a proposta é o autor, deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo. Bem-vindo, deputado Fausto. Obrigado. Eu queria que o senhor explicasse para a gente essa proposta, como é que as mulheres vão poder recorrer a essa garantia. Olha, eu tenho observado, com a experiência, a gente vem verificando, que muitas mulheres, principalmente a dona de casa, muitas vezes quando ela está em agressão atual ou iminente, muitas vezes o que desencoraja ela é justamente para onde ir. Muitas vezes deixou os pais ou parentes em outros estados ou até mesmo em cidades distantes e sem condições, às vezes, de se locomover, de buscar uma ajuda, um abrigo. Isso, de certa forma, faça com que elas se calem. Então, eu acho que essa medida é uma das medidas que possa, de certa forma, encorajar as mulheres, denunciar para poder buscar sair dessa agressão atual e iminente para que possa, de certa forma, denunciar. Eu acho um projeto de suma importância, tendo em vista que a realidade de muitas pessoas que são agredidas, as mulheres são donas de casa, às vezes, sem condições de subsistência, ou de marido que sustenta a casa. E vejo com muito bons olhos, é uma maneira não só de cessar essa agressão atual e iminente, mas também de encorajar aquelas que já sofreram ou, de certa forma, querem dar um basta. Agora, vai ser também de transporte intermunicipal, já que muitas vezes ela está na capital e é bem distante das cidades no interior, como São Paulo, Minas, que tem cidades muito distantes. Sem dúvida, né? Transporte interestadual e também municipal. Sim. Agora, como que a pessoa vai poder recorrer? Ela vai ter que ir à delegacia da parte? Isso não expõe muito também, quando ela for comprar uma passagem? Eu acho que, a partir do momento que ela tem a garantia, que se ela denunciar, ela tem como se locomover, buscar um abrigo, seja de um parente mais próximo, ou do pai ou da mãe, ou seja, uma pessoa que seja de confiança, ela e seus dependentes ou familiares, é uma maneira a mais de se encorajar. Já que nós estamos falando tanto aí de encorajar a mulher e tal, eu acho que isso, de certa forma, é uma realidade, principalmente para aquelas pessoas menos abastadas, que sofrem agressão tanto quanto qualquer um de qualquer classe. E eu tenho certeza que nós temos várias maneiras de adequar isso. O FUPEN, por exemplo, o FUPEN, que é o Fundo Penitenciário, tem verba para isso. Talvez com boletim de ocorrência, uma denúncia, um próprio encaminhamento da assistência social, da própria autoridade policial, ela solicitando isso para ter esse subsídio garantido, que é justo, é louvável e que, de certa forma, venha a reforçar esse combate à violência à mulher brasileira. Agora, vai ter um prazo? Porque, às vezes, a mulher tem os filhos na escola e já estão matriculados, às vezes você está no início de um semestre, a pessoa vai poder escolher a data em que vai pedir a viagem, por exemplo? Eu acho que, a partir do momento que ela criar a coragem de fazer essa denúncia, ela já tem que estar preparada para, de certa forma, saber que, naquele momento, ela já tem esse direito. Por outro lado, eu entendo que uma pessoa que é vítima, nesse sentido, a última coisa que ela quer, de certa forma, é pensar, talvez, no estudo do filho e tal, mas sim, porque ela vai e depois ela faz a matrícula e vai seguir a vida dela, que a pessoa que tem a coragem de fazer isso é uma pessoa que vai fazendo, pela regra, não vai voltar mais. Não é isso, não? Que realmente vai até o fim, nesse sentido. Agora, nós estamos no mês da mulher, eu queria saber sobre a tramitação que vai ser aqui na Câmara. Olha, eu até pedi para a minha assessoria entrar em contato com a professora Dorinha, a deputada professora Dorinha, até vou fazer um apelo para ela aqui. Acho que é um projeto importante, um presente para a mulher brasileira. Você viu que março é o dia da mulher, para ver, dentre tantos outros projetos de vários colegas e colegas que aí estão, para se a gente podia dar prioridade a esse projeto, que sem dúvida ajuda a mulher brasileira, mas aquela que realmente é menos abastada, a que realmente precisa de condições, às vezes uma passagem para se livrar do calabouço, da tortura e principalmente para que possa ter uma chance de ter segurança e a coragem de poder denunciar. Pode até evitar um feminicídio, por exemplo. Sem dúvida, né? E cessar e até o sofrimento com as crianças, que isso é até problema psicológico, que possa, de certa forma, encorajar e cessar qualquer risco de agressão atual iminente. Deputado, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço pela oportunidade e torcendo para que dê tudo certo. Eu conversei sobre medidas de proteção à vítima de violência doméstica com o deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até mais.